Estamos aqui com a doutora Andréa Araújo Brandão, mais uma mulher eleita aí nessa gestão 2020-2021 e ela faz parte da diretoria dos departamentos da SBC. Doutora, como a gente pode aumentar a representatividade desses departamentos dentro da SBC? A nossa opinião e a opinião da diretoria é que os departamentos são realmente os tecidos da SBC, são exatamente quem representa a ciência nas diferentes áreas da cardiologia. Então a nossa intenção é nos aproximar o máximo possível dos departamentos, buscando entender as suas demandas, as suas necessidades, mas o principal seria promover uma integração maior entre os departamentos, buscar eventualmente atividades que tenham interesses comuns, de áreas afins, naturalmente, mas que possam otimizar um esforço conjunto para um melhor resultado, seja ele científico e de viabilidade também, seja de um evento, de qualquer ação. Então nós vamos também oferecer aos departamentos alguma estrutura para realizar atividades via web, os webinars e, eventualmente, a participação na universidade corporativa, para que eles possam contribuir para a atualização científica o melhor possível dentro de uma estrutura que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai promover. Então nós estamos muito animados, eu sou uma pessoa de origem de departamento, todos conhecem, departamento de hipertensão arterial, então tenho muito essa cultura de trabalhar em grupos no Brasil inteiro, unindo pessoas de todos os cantos que têm interesses comuns. Então estou, assim, muito à vontade e vou querer mesmo me aproximar de todos esses grupos. Perfeito, doutora, excelente gestão. Muito obrigada.